E a gente vai falar agora também de algo que vem acontecendo já há 5, 6 anos, que é a implantação da usina de Santo Antônio. Antes mesmo de terminar da obra, a gente já tinha muita coisa para comemorar. E agora a gente tem um prêmio. E esse prêmio a Santo Antônio Energia quer dividir com você, que é daqui de Rondônia, que é daqui de Porto Velho, porque essa é uma empresa que eu falo sempre. A Santo Antônio não é uma empresa de fora, é uma empresa daqui. É aqui que é o Rio Madeira. É aqui que a Santo Antônio Energia foi mudada. É aqui e é daqui que saem os royalties para que nossa vida melhore. Com a Santo Antônio Energia, a gente teve uma série de avanços. Mas a usina de Santo Antônio agora foi premiada com a melhor nota em sustentabilidade dentre todas as hidrelétricas avaliadas do mundo. Para falar sobre esse assunto, Guilherme Abad está aqui comigo. Ele é gerente de sustentabilidade da usina de Santo Antônio. É um biólogo que tem especialidades bastante interessantes. E a gente vai conversar com ele aqui agora. Roda a vinheta. Ele pediu um rock aí? Não, não sei. É? Pediu? Então tá. Roda a vinheta e joga aí um rock para a gente. Vai. Boa noite, Guilherme. Que prazer recebê-lo aqui. E que legal a gente poder dividir esse prêmio, né? Quando a gente faz um negócio bem feito, que alguém premia, aí a gente sai distribuindo essa medalha para todo mundo. É como se pudesse dividir um pedacinho daquele prêmio para todo mundo. Claro. Eu me senti premiado. Claro. Boa noite, Léo. Boa noite a todos. É sempre uma satisfação estar aqui. É a terceira vez que eu venho ao programa. E dessa vez, para falar com grande alegria desse prêmio, na verdade, a gente teve inclusive recentemente lá na Coreia do Sul, no Fórum Mundial da Água, onde a gente pôde dividir isso inclusive com várias autoridades no mundo. E isso é uma avaliação que é feita por uma associação internacional de hidrelétricas e que avaliou diversas hidrelétricas no mundo. E a Santo Antônio, ela teve o maior número de notas máximas, teve a maior média entre todas as hidrelétricas no mundo. Você se lembra quem ficou em segundo ou não? Ficou bem abaixo, né? Eu não vou nem falar. Ah, eu nem tenho essa informação. Mas são várias hidrelétricas avaliadas. Eles continuam avaliando outras. Sempre, né? Isso é uma avaliação constante. Existe essa preocupação muito grande hoje com essas histórias das hidrelétricas, né? Existe. Porque antigamente o processo era lagos enormes, hoje a gente já não precisa mais disso, é fio d'água. A gente inclusive lá no próprio Fórum Mundial da Água, se discutiu um pouco disso, né? Isso agora, inclusive no Brasil, está em discussão. Por quê? Porque a gente vive uma crise hídrica bastante grande, notável e relevante. E com essa crise hídrica também tem uma crise energética. Então, existe um paradoxo que é o seguinte, a gente está no Brasil optando por um modelo energético, né? Que privilegia a sustentabilidade e, óbvio, tem um ganho fantástico nisso. Mas que tem uma perda energética e uma perda no controle hídrico, né? Quer dizer, eu deixo de acumular água, deixo também de ter um controle de vazões. Então, existe uma discussão. Eu sou biólogo, eu tenho a minha opinião, mas isso é uma discussão que tem dois lados, né? Quer dizer, toda discussão tem dois lados. A gente, como o Santo Antônio, a gente tem um modelo de fio d'água. Tem muito sucesso no que faz, quer dizer, prova disso é esse prêmio. A gente tem uma relação de ar inundada por megawatt gerado, que é a melhor do país. Isso já é algo sensacional, né? E para uma hidrelétrica na Amazônia, uma das primeiras grandes hidrelétricas nesse novo modelo de geração no país. Então, quer dizer, o que a gente pode dizer é que esse modelo funciona, tá? Esse modelo funciona. Na verdade, vocês estão fazendo história, né? Eu conheço modelos a fio d'água, com aquele com uma turbinazinha pequena, um negócio que você conduz água ali assim, coloca pressão para que ela escorra, e você gera ali um... Meia dúzia de megawatt. Quatro pernilongos de bundinha acesa. Pernilongo, é isso mesmo. Não, não é pernilongo, não. É pirilampo de bundinha acesa. Mas hoje, quando você pensa que 54... São 50 turbinas. 50 turbinas. Pelo amor de Deus, isso é um volume que não tem mais tamanho. Vamos... E fazer isso a fio d'água é uma tecnologia que... E um desafio também, né? Quer dizer, um desafio de engenharia muito grande, porque nunca se tinha feito com uma turbina bulbo desse tamanho. Quer dizer, num rio desse tamanho, com essa quantidade de sedimento. Então, é um desafio fantástico. Um rio que a gente não conhece muito, né? É, claro. Então, é um desafio fantástico, que a gente tem conseguido grandes resultados, né? Santo Antônio tá ajudando? Eu falo o santo mesmo? Tá, né? Tá. Bom, com água, a gente tem tido até água demais, né? Quer dizer, a gente não tem o mesmo problema que o sul tem. Ao contrário, quer dizer, a gente, nesse momento, a usina de Santo Antônio, ela, de certa maneira, tem salvo o sul e o sudeste provendo de energia. A gente tá ligado no sistema interligado nacional. Como a falta de água nos reservatórios do sudeste, né? Essa parte dessa energia vem de Santo Antônio e também de geral, mas grande parte dela de Santo Antônio. Guilherme, eu sei que você tá, assim, bem discutindo e tendo que avançar muito mais do que aquilo que você iria nessa questão da sustentabilidade. É lógico que a gente tá tratando aqui de rios voadores, a terminologia que apareceu aqui a primeira vez no programa. Eu não sabia nem o que que era isso, mas os rios voadores a gente tá sabendo, por exemplo, que a água que evapora daqui da região amazônica vai pra São Paulo depois, né? Que tem aquela teoria lá, teoria não, já comprovado, que os rios, que essa chuva vai até lá. Mas a gente tá vendo aí que o Brasil tá tendo problemas de chuva em excesso em um determinado lugar, de seca. Seca na região sudeste é algo que eu nunca imaginei. E a gente tem aquíferos ali que são relevantes. Mas a gente tá lá há dois anos, por exemplo, com a hidrovia Tietê praticamente parada. Aqui eu acho que não ocorre nada, né? É, a gente tem um dos maiores aquíferos do mundo, né? Que é o aquífero Guarani. Bom, aqui a gente já teve episódios de seca grandes no ar, que já teve aqui em Rondônia, né? Até num passado relativamente recente. E a gente tá passando por eventos climáticos extremos no mundo inteiro, né? Esse evento que a gente teve de excesso de chuva no norte e uma seca grande no sul e sudeste, na verdade fazem parte do mesmo evento, né? A gente tem uma série de estudos que comprovam isso. Tem o estudo da Climatempo, tem o estudo do CPRM, tem uma série de estudos de vários organismos, órgãos e empresas diferentes que chegam à mesma conclusão. Você tinha um bloqueio climático grande no Pacífico Sul, tinha um aquecimento do oceano Pacífico próximo do Equador, e Atlântico também próximo do Equador, que impedia esse fluxo normal, né? Dessa umidade do norte pro sudeste do país. Quer dizer, isso tudo, na verdade, é um fenômeno só. É um fenômeno só. E que faz parte de um contexto global, né? Faz parte de um contexto global. Quando você tava lá na escola primária, você lembra que o pessoal ensinava que não chove no nordeste, porque a água que vem do oceano, a umidade que vem do oceano, não tinha condição de se precipitar logo ali. Ia passar por cima de uma montanha, que é a cadeia do Araripe, a Serra do Araripe, e aí caía lá do outro lado. Chove antes. Isso continua sendo dessa mesma forma, né? Agora, hoje, a gente já tem mais fenômenos climáticos que vão impactando isso. Não, e tem uma série de coisas, né? A quantidade de carbono na atmosfera, quer dizer, tudo isso, né? E isso é algo que tá bem conhecido. Quer dizer, as mudanças climáticas, elas estão bem descritas e já bem aceitas, e que não são novas, né? E as consequências disso, elas estão ficando cada vez mais evidentes, e elas vão estar evidentes cada vez mais, né? Isso é evidente. E no próprio Fórum Mundial da Água, isso também esteve lá descrito em vários países, né? Seca, excesso de chuva, quer dizer, isso faz parte do contexto e da discussão do uso da água no mundo nesse momento. E isso aí... Tanto pra escassez quanto pro excesso, eventos extremos. E isso é coisa pra gente continuar discutindo e aprendendo, né? E aprendendo, claro. E é como se você tivesse que trocar o pneu do carro com ele em movimento, né? Exatamente. E a gente tem que achar esse balanço, quer dizer, eu preciso fazer um uso racional da água de tal modo que eu tenha água suficiente pra energia, água suficiente pro consumo humano, água suficiente pra irrigação, água suficiente, quer dizer, pra todos os últimos usos múltiplos da água, né? Essa discussão é muito importante no país. A gente tem um país riquíssimo em água e culturalmente, né? O brasileiro tem essa questão de que a água não vai acabar nunca. Pelo amor de Deus. E não é, quer dizer, a gente tá vendo no Sudeste, a gente tem um exemplo de que a água, ela é finita, né? Então, a gente, as discussões lá foram de altíssimo nível nesse sentido, quer dizer, a água é finita e a gente precisa, como mundo, como planeta, achar soluções racionais pra que todos os usos sejam feitos da maneira mais racional possível pra ter pra todos eles. Eu ando muito preocupado porque eu ando ouvindo falar aí de salinização, ando ouvindo falar aí de algumas coisas que eu fico assim, tipo, gente, será que nós chegamos naquele momento que eu tinha medo, mas parece que chegamos. Esse, essas alterações climáticas que vão impactar rios, que vão impactar a Amazônia, tudo isso, isso tá sendo olhado com, dentro do projeto da usina de Santo Antônio para o futuro, como é que vai acontecer? Quer dizer, já existe um cenário que vocês inserem a usina nessa mudança? Olha, existe. Na verdade, todo empreendimento dessa magnitude, ele tem que olhar pra cenários extremos, né? Quer dizer, ele é projetado pra cenários extremos. Essa é a primeira coisa. Então, a nossa barragem, assim como toda barragem, ela é projetada, por exemplo, pra aguentar uma cheia que acontece a cada 10 mil anos. Tem a possibilidade de acontecer a cada 10 mil anos. E que não foi essa que aconteceu aqui agora, graças a Deus. Essa tem uma recorrência provável a cada 300 anos, na época que ela aconteceu. Então, ela é projetada pra aguentar coisa muito maior. Isso é um aspecto. O outro aspecto, a gente, inclusive, tem uma consultoria contratada nesse momento pra justamente ter e avaliar quais são os impactos dessas mudanças pra a operação da usina, pra a biota do entorno da usina, quer dizer, que são coisas de muito mais longo prazo e que não afetam a operação direta da usina. São coisas muito mais relativas à sustentabilidade, à fauna, à flora, que a gente tá muito mais interessado nesses impactos do que propriamente na operação ou na segurança da usina. Porque o projeto em si, ele é extremamente seguro. Todas as usinas do país, por obrigação, por dever de ofício, elas já têm que ser projetadas e pensadas pra aguentar eventos muito mais extremos do que esses que a gente observou aqui. Quem manda nos rios do Brasil? A ANA ou o Ministério de Minas e Energia? Porque a ANA resolve uma par de coisas, mas o Ministério de Minas e Energia aproveita pra energia. Ou essa coisa tá meio dividida? É, é um pouco dividida. A ANA, ela trata do uso da água, então ela outorga até pro uso de energia. Quer dizer, quem outorga, autoriza o uso da água é a ANA, tá? Mas o Ministério das Minas e Energia tem o seu papel na regulação também da hidroeletricidade. Então é uma coisa meio dividida. Mas quem manda no uso e define os múltiplos usos da água é a Agência Nacional de Águas. Em última instância. Bom, vocês deixam um legado agora depois dessa... A gente deixa... Já há três anos agora, né? Já tem... Agora em março a gente completou três anos de geração com 32 turbinas gerando. A gente já gerou, nesses três anos, mais de 13 milhões de megawatts hora. 13,5 milhões de megawatts hora. Eu até trouxe uma colinha aqui que a Carlinha me deu. Vou ter que consultar porque os números são incríveis. Nesses três anos, a energia é suficiente pra 14 milhões de geladeiras, 8 milhões de freezers, 52 milhões de ferros de passar roupa por duas horas ligadas todos os dias e 26 milhões de aparelhos de TV de 32 polegadas ligados 5 horas por dia. Quer dizer, é muita energia que a gente gera e fora esse legado, a gente tem um legado científico. Inclusive, a gente trouxe aqui pra você, Léo, dois dos livros que a gente produziu nesse tempo. Esse aqui é o Guia das Espécies de Fauna Resgatada. Gente! Que é... Inclusive, meu filho adora... Isso aqui é ouro puro, tá? É. É. Meu filho adora, que está me assistindo em casa aí, deve estar lembrando do livro. Camarada! Como é que é o nome dele? É o Bruno. Ô Bruno! Olha aqui, ó. Essa é uma jararaca... Jararaca ou cobra-cipó? O que é que ela é? É cobra-cipó mesmo, né? É. É aquela verde. É. Aliás, aqui na Amazônia diz o seguinte, que essa cobra-cipó, quando pega o caboclo, ela dá uma surra de vez em quando. Olha lá. Esse aqui é o livro mais disputado. Inclusive, vão me xingar por eu estar te presenteando, porque ele está escasso. É o livro Peixes do Madeira. A gente, no inventário taxonômico aí do Rio Madeira, já identificou mais de mil espécies de peixe, né? Isso é um legado científico que é incalculável. A gente ficou em segundo lugar no Prêmio Jabuti, como livro científico. São mais de mil espécies aí nesse livro, são três volumes. Muita gente querendo, a gente não consegue atender a demanda. E aí a gente está te presenteando com esse exemplar. Está no site, para quem tiver interesse. Então, senhores, quem quiser consultar, a gente não tem exemplar para todos os interessados, mas está lá para consulta. Eu vou falar mais uma coisa aqui para vocês. Se vocês não têm ainda o endereço do site, dá um pulo no site Gente de Opinião. No Gente de Opinião, a gente faz o seguinte, a gente faz um link com o site da Santa Antônia Energia. Você vai no site Gente de Opinião, dá uma olhada lá em tudo aquilo que a gente faz no dia a dia. Tem muita coisa daqui. A maioria desses programas que a gente faz aqui, no tempo real, a gente passa de novo lá no site. Lógico, a gente tem que reduzir um pouco o nível do vídeo para poder aparecer alguma coisa que não fique muito pesada lá no site, mas enfim, está aí. E no final das contas, o que eu sempre falo aqui é o seguinte, que a Santa Antônia Energia faz uma par de coisas, inclusive gera energia. Porque esse legado de conhecimento, esse legado de entrar aqui na cidade e modificar a vida da cidade, a gente sabe que tem impactos, tem tudo isso, mas isso é próprio de um empreendimento desse tamanho. Que gera quanto hoje? Você tem esse número já ou não? Gera em termos de quê? De royalties? De royalties. Olha, a gente esse ano vai gerar cerca de 80 milhões em royalties, tá? No ano passado foi em torno de 40 milhões. E aí, quando a gente tiver com as 50 turbinas, vão ser mais de 120 milhões por ano. Isso é dividido 45% para o município, 45% para o Estado e 10% para a União. Quer dizer, é um dinheiro que se bem investido, ele é um recurso bastante vultuoso. Se eu quiser saber quanto a Santa Antônia está pagando de royalties, entrando no site também eu tenho isso. Eu não sei, Carlinha que cuida do site pode dizer... Tem Carlinha, eu não sei. Tem, né? Tem. No site e nas mídias sociais também. No site e nas mídias sociais. O que é importante dizer é que isso é um recurso, inclusive, que é regulado pela ANEL e distribuído pela ANEL. Existem algumas iniciativas aqui da Câmara Municipal para, inclusive, acompanhar a aplicação desse recurso, que eu acho louvável, quer dizer, a comunidade tem que saber... Aliás, da Câmara Municipal e também da Assembleia, eu acho que as duas têm que fazer isso, né? Tem, tem que haver um acompanhamento, eu acho importante isso. E queria aproveitar o gancho, que esse prêmio não é à toa, quer dizer, se fala muito nos impactos sociais, mas a gente também trouxe benefícios, quer dizer, toda a ampliação do hospital de base, que dobrou a capacidade de atendimento, dobrou o número de leitos, a gente que fez essa ampliação, o hospital infantil, com todos os leitos, fomos nós que construímos, a redução... O tratamento de água lá do hospital de base, que eu acho que é algo que é muito importante. De base, como nós que fizemos, reforma de uma série de unidades básicas de saúde, mais de 15 escolas, quer dizer, tem uma infinidade de obras, ali, aqueles galpões, a estrada de ferro, madeira, mamoré, quer dizer, tudo isso é um legado que a gente deixa. E ainda tem mais coisas fazendo tudo aqui, né? Que é uma parceria com o governo do estado, que é um antigo shopping cidadão, é uma obra que é uma parceria com a Santa Antônia Energia, quer dizer, a gente, de fato, está inserido na comunidade, entendeu, Léo? A gente está aqui para ficar 35 anos. E foi dinheiro, foi muito dinheiro. Se alguém não fez certo, é outra história, mas que foi muito dinheiro que foi. Foi. A gente, em compensações, tem mais de 200 milhões de reais investidos, quer dizer, é importante que as pessoas saibam disso. A gente não é gestor público, mas a gente tem uma participação importante em tudo o que foi feito de importante nos últimos anos aqui no município de Porto Velho. Olha, tem um negócio que é bom a gente falar aqui. Quando eu falo aqui da palavra pertencimento, é o sentido de que isso aqui é meu. A Santa Antônia Energia é uma empresa, mas é uma empresa daqui. Santo Antônio é daqui, tá? Tem gente que não é daqui, tem sócio que não é daqui. Mas é o seguinte, a Petrobras é uma empresa nacional. É do Brasil. Apesar de ter sócio que está lá, está não sei aonde, isso e aquilo, mas é do Brasil. É a mesma coisa. Eu gostaria muito que vocês entendessem isso aqui assim, porque conhecendo um pouco mais, a gente pode cobrar mais, a gente pode entender melhor e a gente não precisa ficar lá recebendo traulitada no ouvido dizendo que é isso e aquilo que a gente sabe que não é. Eu sei das preocupações que a gente tem toda, toda a sociedade. E eu sei que a Santa Antônia Energia, inserida nisso aqui, ela tem também lá seus projetos, seu foco. Falar em foco, o foco de malária reduziu, né? Me parece, graças a Deus. Faz tempo que eu não pego uma malária. Olha, Léo, a gente... Foi você que cuidou dos mosquitos, foi? Foi, a gente... É em parte, né? Eu me lembro que você estava em campo naquela época. Eu fui uma das engrenagens, só uma delas. A gente... Eu estou aqui desde 2008, né? Desde o início da obra. Eu cheguei aqui em outubro de 2008. Na ocasião existia um furor aqui, né? De que esses empreendimentos, os dois empreendimentos, trariam um boom de malária imenso, que... Quer dizer que o mundo ia acabar em malária, né? Existia uma brincadeira de que a malária ia dar malária até em macaco. E aí a gente fez um plano de ação para o controle da malária muito sério, integrado, com participação do Ministério da Saúde, do município, do estado. Quer dizer, ninguém faz uma coisa dessa magnitude sozinho. Quer dizer, a gente não quer os louros só para Santo Antônio. Mas a gente teve um papel importante. O financiamento foi basicamente todo nosso, tá? A gente entrou naquela ocasião com uma tecnologia nova, que são os mosquiteiros impregnados. Eu tive contigo mostrando isso. A gente fez um trabalho de implementação, instalação, casa a casa. É coisa que nunca tinha sido feita no país. Depois isso foi, inclusive, incluído na gama de meios de controle do Ministério da Saúde. Virou referência para o Ministério da Saúde, né? Virou, virou referência. E a gente conseguiu, quer dizer, o município de Porto Velho, eu digo a gente, quer dizer, a prefeitura, o estado e os dois empreendedores, né, atuando juntos, conseguiram que o município de Porto Velho saísse do alto risco de adoecimento de malária, né? Quer dizer, ele tinha mais de 50 casos para cada grupo de mil habitantes, para baixo risco de adoecimento, que é menos de 10 casos para cada grupo de mil habitantes. Quer dizer, isso é uma vitória e um legado que eu acho que é incalculável. E isso tem sido e tem se sustentado ao longo do tempo. E isso muito pelo esforço dos agentes públicos, porque a gente teve um esforço muito grande inicial, com, inclusive, mão de obra, quer dizer, a gente fornecia mão de obra, forneceu todos os equipamentos, esses equipamentos ficam, forneceu edificações de apoio que ficam, forneceu tecnologia e essa tecnologia fica. E hoje em dia, o trabalho tem sido conduzido aí pela municipalidade. E tem tido todo sucesso e está ainda com reduções muito consideráveis. Três anos. Falta quanto tempo agora para esse primeiro contrato? Porque eu acho que depois faz um outro, né? São 30 anos, 35? São 35. São 35. Só faltam 32 anos. 30 para continuar gerando. É, e a gente tem, quer dizer, esse ano a gente vai colocar mais duas turbinas em operação comercial, então a gente vai fechar o ano com 34. E ao longo do ano que vem, todas as outras. Então, em novembro de 2016, a gente já vai ter as 50 operando, a capacidade instalada de 3.500 megawatts. E aí a gente vai estar em voo de cruzeiro, né? Vai estar... Já de fazer uma pergunta aqui, o entomólogo, ele gosta de estar no campo, pegando inseto, dando uma olhada, tal, não sei o que, analisando. É próprio da sua vida, né? É isso aí. Você se formou para isso e eu me lembro a primeira vez que eu conversei com vocês, Léo, isso é minha vida, eu não quero outra coisa. E como é que é hoje? Ser gerente de sustentabilidade, ficar mais aqui e deixar os meninos irem lá para pegar os insetos. Você ainda tem tempo de olhar os bichinhos ou não? Léo, não. Bom, tem um lado muito bom que é poder olhar para outras coisas, quer dizer, agora não é só mosquito, é mosquito. Nada, eu falo... Quando eu falo mosquito, é tudo, né? É, quer dizer, eu lido com comunidades, com muitas outras coisas interessantes. Quer dizer, o leque é muito maior, o desafio é muito maior, tudo isso é muito mais empolgante, mais interessante. Eu sinto falta do campo, sinto falta de botar o pé na lama, mas, quer dizer, o desafio também me... Tem os dois lados, tem um pouco de saudade e muito da alegria de ter um novo desafio, um leque de outras coisas para olhar, então tem um pouco de cada coisa. Guilherme, está na hora da gente dar um recado para o pessoal aí e dizer que você está dividindo. Você veio aqui para dizer que você está dividindo esse prêmio. Quanto foi mesmo? Tem dinheiro nesse prêmio? Não, não. Tem medalha de ouro também, não. Esse prêmio é só alegria. É só alegria. Eu vim dividir a alegria com a comunidade de Porto Velho, com todos vocês, com contigo, quer dizer, eu vim trazer a alegria da Santo Antônio, de fazer parte dessa comunidade, de poder ter deixado esse legado social, ambiental, e de continuar com esse trabalho aí nos próximos 35, quiçá 70, 60... Deus é que sabe, né? É verdade. Obrigado, Guilherme. Foi um prazer recebê-lo aqui. É sempre um prazer a gente falar a respeito de um... Quando a gente fala de Santo Antônio Energia, quando fala de usina de uma forma geral, a gente vê o seguinte, geração implica em pelo menos mais duas coisas. Uma é a distribuição, e a outra é a entrega mesmo da energia de casa em casa, essa rede maior que a gente faz. é geração, transmissão e a distribuição. Quando a gente fala a respeito disso, e a gente dá uma olhada para aquele momento que falta energia, é que a gente sabe o valor que isso tem. Quando a gente pensa que o mundo todo precisa de energia para ser tocado, é que a gente dá valor. Quando a gente pensa que a gente tem uma matriz energética, que é uma das melhores do mundo, limpa, saudável e responsável, a gente, olha, agora mesmo está queimando óleo em algum lugar, porque a seca não permitiu, ou então porque o governo deixou de olhar que outras usinas precisariam ser feitas. E precisam ser feitas, a gente tem que trabalhar em cima disso. E trabalhar também em eólica, em usina nuclear, em tudo isso. Mas, sem isso, sem energia, não dá para ter desenvolvimento. É, precisa diversificar. Quer dizer, a matriz tem que ser diversificada, mas a hidroeletricidade, ela é uma matriz extremamente limpa. Você vai num fórum desse, um fórum mundial da água, ela é extremamente bem vista no mundo inteiro. No Brasil, ela é bem vista, mas tem resistência de alguns setores da sociedade. a gente precisa parar com isso. Quer dizer, a hidroeletricidade, ela é um bem que o Brasil tem e precisa ser muito valorizado. A gente precisa valorizar isso. A sociedade brasileira precisa valorizar isso. O país precisa dessa energia para se desenvolver. E, nesse momento, a região norte está com todo esse potencial na mão. É a bola da vez. A gente, eu já me coloco na região norte, meu filho é daqui, minha esposa é daqui. Eu fui abraçado por essa região, por essa comunidade. Duvido que eu saia daqui. Eu acho que a gente tem esse potencial para fazer o país crescer, porque sem energia o país não cresce. É verdade. E todo o potencial hidroeletrico do país, daqui para frente, está aqui na região amazônica. A gente precisa ter meios de fazer isso de maneira sustentável, como a gente fez aqui. A gente precisa, inclusive, avançar, melhorar, porque sempre é possível melhorar. E eu acho que a gente consegue fazer isso. A gente é prova disso. E o brasileiro precisa valorizar isso cada vez mais. É a capacidade de fazer energia limpa. Obrigado, Guilherme. Obrigado a você. Foi um prazer grande. Leve aos amigos da Santo Antônio, a todos, o nosso abraço, o nosso respeito e o reconhecimento de que muito do que foi feito nesse período em que a Santo Antônio veio para cá para se instalar, iniciar a instalação e chegar a esse momento, muito do que aconteceu aqui tem essa marca da Santo Antônio. Lógico que a gente tem impacto, lógico que a gente tem dificuldade, mas lógico que a gente tem também soluções. Recebemos e teremos mais soluções. A gente chega ao final de mais um tempo real e amanhã, você sabe, às nove e meia da noite tem algo de novo acontecendo. E às sete da manhã, um novo dia. Adilson Norato e Renata Bicari. Desejo a todos uma boa noite, bom sono, bons sonhos. E já que você indicou a banda, qual foi mesmo a banda? Dream Theater. Pois é. Então, a gente sai com a banda Dream Theater de novo, que foi o rock que rolou hoje a pedido dele. Roqueiro também. É dos bons. Bota o rock para eu sair, gente. Vamos lá. Tempo Real. Oferecimento Romanel. Você é a joia. Romanel, o seu complemento. O que você admira? Rise! Boa noite! O que você deu? Vamos lá. Então, a gente vai mostrarcember isso, A gente vai colocar neleu no lugar. Vamos lá, vamos lá. É uma olORA, psy. Para passar. Vamos lá. Vamos lá. Poder ser mesmo. Bom, vamos lá.